Bem, amigos que acompanham a Princesinha, nós estamos aqui em Custódia, Serra Branca de jogar aqui contra a equipe do Peru. E nós estamos aqui com o Cauã, que foi feliz, já terminando o primeiro tempo nos 48, ele deu uma cavadinha e foi feliz em cobrir o goleiro. E balançou a rede já terminando, já nos acréscimos, nos 48 do primeiro tempo. E você esperava mais desse jogo de hoje, Cauã? Ou no primeiro tempo, está de bom tamanho, 1x0 para vocês, sendo que a equipe de Serra Branca está desfacada, mas está um pouco retrancada. Está dando trabalho, Cauã? Está sendo, está sendo. Eu acho que por a gente jogar em casa, dá para ir mais para cima dos caras. Eles estão com uma defesa boa, mas a gente está tentando curar a defesa deles e fui feliz, consegui curar e fiz o goleiro. Cauã, sendo que a equipe de Serra Branca de Futebol Clube está um pouco retrancada, que ela veio desfacada, está um pouco retrancada. Isso aí está dificultando a equipe do Peru jogar? Cara, está dificultando um pouco, porque os caras já chegam em cima, já chegam mordendo e a gente está com um pouco de espaço para dominar e ir para cima. Mas a gente é um jogador já de habilidade, está fazendo no segundo tempo, quando tenta ir para cima e definir o jogo. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do fera da equipe do Peru aqui de custódia. Ele vai agora para o vestiário, daqui a pouco está de volta para o segundo tempo e segue assim no primeiro tempo. Ainda acabou o primeiro tempo para Serra Branca e custódia e está 1x0 para o Peru de custódia e um golzinho da fera Cauã. Obrigado. Obrigado.